E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alan e hoje eu estou gravando um gameplay do jogo Microsoft Flight, que é esse que vocês estão vendo aí. Bom, eu não conheço muito o jogo, é a primeira vez que eu estou jogando ele, não sei se o jogo é bom. Se vocês quiserem experimentar também, ele está disponível na live, na live, o EA agora. Está disponível no site da Microsoft de graça o jogo. E ele é um jogo novo, eu acho que é como se fosse a continuação do Flight Simulator. Jogo bem bacaninha, parece ser aqui de avião. Bom, mas enfim, hoje eu não vim falar de gameplay nenhum, eu só estou usando esse gameplay aqui que eu estou jogando ao vivo aqui para vocês verem e que tem um pouco a ver sobre o que eu quero falar sobre os meus vídeos. Bom, é o seguinte pessoal, estou mostrando esse gameplay aqui, não vou fazer nenhum review desse jogo, mas para perguntar para vocês o que vocês estão achando da qualidade das cores do meu vídeo, das edições dos meus vídeos, etc. Eu queria ter esse retorno de vocês aí para saber se está legal, se tem que melhorar alguma coisa, se está ruim, sei lá, quero opiniões aí para saber o que eu tenho que fazer, beleza? E o objetivo de tudo isso é sempre estar melhorando o canal. Bom, outra coisa que vocês já devem ter percebido aí em cima, é que eu estou jogando aí com o meu novo controle de Xbox, e para quem está vendo o vídeo, o meu canal pela primeira vez, eu jogo no computador, isso aqui é o controle sem fio que eu comprei há pouco tempo aí, e eu queria estar mostrando um pouco também da jogabilidade dele, um controle que eu gostei muito, e queria saber se vocês vão gostar, vão gostar, sei lá, vão achar legal, ou acharam nada a ver, é postar gameplays assim, mostrando o controle, eu jogando no controle, então todas as gameplays que eu gravo, a maioria delas é ao vivo, não faço nenhuma edição de áudio, nada, e eu queria saber isso de vocês, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Beleza? Então, na verdade, é só isso para mostrar para vocês, para perguntar, na verdade, o que vocês estão achando das edições dos vídeos meus, e o que vocês acharam desse pipe aí com esse controle aí eu jogando. Bom, agora vou falar, já que o vídeo vai ficar muito curto, eu vou falar bem rapidinho sobre esse jogo. Para quem gosta de simuladores de avião, é um jogo bem bacana, a versão demo dele não tem muita coisa, pelo que eu vi aqui, você só pode jogar com esse aviãozinho, eu acho que com outro, que é do mesmo port que esse, e ele é um jogo bem bacaninha. Para quem já jogou Flight Simulator sabe que é um jogo trabalhoso, mas é um jogo que vale a pena jogar, você fazer viagens e tal, prender todos aqueles comandos malditos lá, e esse aqui não parece ser diferente, parece ser, os gráficos são melhores, é um jogo mais novo, e eu acho que ele não vai deixar nada a desejar para quem gosta desse estilo de jogo. Eu não sou muito fã, mas até que eu achei legalzinho jogar esses aqui. Bom, vou tentar pousar aqui para vocês verem como eu sou bom. Opa, aqui aprendi a virar. Olha lá, estou conseguindo. Agora é só frear. Então, beleza, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei se vai ficar bom, mas... Mesmo assim eu vou postar no canal, beleza? Se vocês gostaram aí dessa proposta minha de vídeo dos novos, me avisem, se não gostaram também me avisem. E é isso aí. Deixem nos comentários a opinião de vocês, beleza? Então é isso. Até a próxima. Falou, um abraço. Tchau, 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 tchau.